Os 295 municípios catarinenses devem receber ainda esta semana mais de 139 milhões do fundo de participação dos municípios. O valor líquido vai ser de pouco mais de 138 milhões, já que quase um milhão e meio de reais são descontos do PASEP. Desde dezembro de 2007, todas as cidades brasileiras recebem em dezembro uma parcela a mais do FPM, que corresponde a 1% da arrecadação do imposto sobre o IPI e o imposto de renda. Isso referente a dezembro do ano anterior a novembro do ano corrente. Essa parcela extra ajuda os prefeitos no planejamento do fim de ano e no pagamento do 13º salário dos servidores. O fundo de participação dos municípios é uma verba repassada a todas as cidades brasileiras, cujo percentual leva em consideração a proporção do número de habitantes estimado anualmente pelo IBGE.